Abertura Salmovira E chora Alô Comunidade E E Canta 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 Viva No sui.. NO SUI.. NO SUI.. no sui... Vamos lá Vamos lá Vamos não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vambora! 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 Brasília! Joga agora prometida! De Nossa Senhora de Aparecida! De Cheia da Selva! Vambora! Santa Vila do Terceiro! Atenção é meu papel! Vim do Chão do Evar! Vem o Céu! Baira no ar! Osso da beleza! De Grande Pela! Vambora! Santa Vila do Terceiro! Atenção é meu papel! Vim do Chão do Evar! Vem o Céu! Baira no ar! Osso da beleza! De Grande Pela! Vambora! Sou eu! Sou eu! Sou filho da rada! Vem o meu olho da rada! Vem a mão em tudo o fim! Sou eu! Mas não se vou poder! Sou da rua era choada! Eu me chama o Brasil! Aquele que me chata! Com o Iadã! Na rua em Jansaná! Sou do mala com o estilo! Vambora! 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 Doante! Vambora! 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 Rapaz, 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 rapaz Rapaz, rapaz, rapaz 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 Rapaz